A WEC marca presença mais uma vez na ABUP Home Gift, trazendo mais uma vez inovação e know-how. A WEC revolucionou o mercado, trazendo as cores da moda aos acessórios de cozinha em uma combinação perfeita de beleza e funcionalidade. Linha de assadeiras. Prepare-se para elevar sua experiência culinária a um novo patamar com a nossa assadeira profissional WEC. Projetada para os entusiastas da cozinha exigentes, essa assadeira é a combinação perfeita de durabilidade, praticidade e elegância. Desfrute da facilidade de cozinhar sem se preocupar com alimentos grudando. O revestimento antiaderente de alta qualidade facilita a limpeza e proporciona uma experiência culinária sem esforço. Com a capacidade de ser montada em pistas de buffet, nossa assadeira se destaca como uma solução versátil para eventos, festas e restaurantes. Linha de alumínio. Os produtos metálicos são desenvolvidos em alumínio injetado. Um processo sem soldas, que permite excelente resultado, durabilidade e precisão. Produtos produzidos nacionalmente, com processo diferenciado e para garantir um produto inovador e único. Linha de silicone. Seguindo as cores da moda, os utensílios são desenvolvidos com um silicone altamente resistente, que suporta até 240 graus. Todos os produtos são atóxicos e resistem às mudanças de temperaturas sem deformar e aquecer. Não absorve líquidos, resíduos ou cheiros. São higiênicos e fáceis de limpar. Acesse nosso site e as redes sociais. Entre em contato com nossos representantes e tenha em sua loja os melhores produtos de utilidades domésticas em sua loja. Instagram, arroba o Equiude. Contato 11 9 47 88 90 48.